A delegação colorada se reapresentou no CT Parque Gigante depois da derrota no último Clássico Grenal, mas terá folga nesta terça-feira, no cronograma de preparação para a próxima partida pelo Campeonato Caúcho, onde Mano Menezes poderá colocar um time alternativo, com a presença de vários jovens jogadores. Atenção para o departamento médico, porque o Grenal machucou o elenco também do ponto de vista físico. Três atletas estão sob avaliação e um, inclusive, teve que ir para o dentista, porque literalmente perdeu os dentes durante a partida contra o Grêmio. Além disso, no mercado de transferências surge a especulação envolvendo um volante de um grande clube do futebol brasileiro. E, enquanto isso, o Inter está acertando a venda de um volante do seu elenco para o futebol europeu. Esse é o Diário do Inter Cateó, de segunda-feira. 6 de março de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta segunda-feira. Eu começo falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante de reapresentação depois da derrota à Colorado no último Clássico Grenal de domingo pelo placar de 2x1. Hora de lamber as feridas. Hora de voltar ao trabalho. Eu já disse no Diário do Inter Cateó do último domingo, pós-Grenal, que o ambiente do vestiário do Internacional era de entender a superioridade do adversário e que a derrota passou por circunstâncias habituais de partidas. E, portanto, não haveria uma terra arrasada, não haveriam grandes mudanças a partir do Clássico. De qualquer maneira, não é um ambiente legal depois de perder o Clássico. Os jogadores titulares fizeram um trabalho regenerativo, os jogadores que não atuaram fizeram uma atividade mais forte no gramado do CT Parque Gigante e, inclusive, o Internacional deu folga para os seus jogadores nessa terça-feira. É importante dizer, é uma folga que já estava planejada entre elenco e direção e comissão técnica antes do Grenal. Porque se entendia que, devido à última semana ter sido muito dura, do ponto de vista de trabalho, o ideal, em uma outra semana cheia, era descansar até para haver uma recuperação física dos jogadores. Por isso, folga nessa terça-feira, não haverá treinos no CT Parque Gigante. Mas existe preocupação com o departamento médico. E, em especial, com o número de jogadores que saiu lesionado, que saiu baqueado do Clássico Grenal. Por exemplo, Kehler. E essa talvez seja a principal preocupação ou o caso mais chocante que aconteceu no Clássico. O Kehler, em uma dividida com o Vitão, perdeu dois dentes. Ou melhor, fraturou dois dentes. Dente? Dente da boca. Quebrou dois dentes. Ele jogou o restante do Clássico Grenal. Esse choque foi no primeiro tempo. Mas ele jogou o restante do Clássico Grenal, mesmo sem os dentes. E aí, depois do Grenal na arena, o Kehler foi direto para um dentista que o atendeu de plantão de madrugada para reparar. Coloca a massinha ali, fica tudo certo. Fica tudo ok. Para, pelo menos provisoriamente, o Kehler poder ficar com os dentes na boca. Mas ele teve esse problema e está agora passando por reavaliação. Porque além da questão de tu perder dentes, há um choque no rosto que preocupa. Que, enfim, vai ter toda a atenção do Departamento Médico do Internacional. Mas o Kehler será reavaliado diariamente, de acordo com o que foi apurado no CT Parque Gigante. Além do Kehler, outra preocupação é com o Vitão. O Vitão, que dividiu essa bola com o Kehler, que acabou quebrando os dentes do goleiro do Internacional, ele teve um trauma na coxa esquerda. E a gente viu em vários momentos da partida, o Moledo aquecendo. Até o momento em que o Moledo realmente entrou na partida, porque o Vitão não o suportou mais. O Vitão também será reavaliado ao longo desta semana, diariamente. Mas é outro que pode ficar de fora, por exemplo, da partida de sábado contra a equipe do Esportivo. E aí, o terceiro problema que o Inter tem no elenco é com o Gabriel Baralhas. Que este saiu no intervalo da partida, também porque sentiu, o Baralhas sentiu o tornozelo em uma disputa de bola que ele teve com o Vilhaçante. O Vilhaçante saiu do Grenal por causa dessa disputa. E o Baralhas depois no intervalo também, porque ele sentiu o tornozelo ali. E o Baralhas também será avaliado diariamente. Então são três situações que o DM precisa ficar atento. Keyler, Baralhas e também a situação envolvendo o Vitão, os três jogadores que podem ser desfalques que estão no Departamento Médico do Internacional, mas a tendência é que quarta-feira eles já possam voltar a treinar. Dentro disso, existe uma expectativa de time reserva do Internacional para enfrentar o Esportivo. Eu devo trazer mais detalhes disso ao longo da semana, mas é uma possibilidade de um time um pouco mais alternativo para enfrentar o Esportivo no Beira-Rio, na rodada que fecha a primeira fase do Campeonato Caúcho. Partindo para o mercado de transferências, eu quero falar sobre o Alisson, volante de 25 anos de idade, que teve seu nome especulado no Internacional hoje, principalmente pela parte da imprensa mineira, que noticiou que o jogador está saindo do Cruzeiro e que existem clubes do Brasil buscando a contratação do Internacional, buscando a contratação do jogador, perdão, e um deles seria o Internacional. A gente conversou com diversas fontes da direção do Internacional ao longo desta segunda-feira, e todas garantiram e puderam taxar e falaram, ó, pode garantir que esse jogador não vem, não está na mira do Internacional o Alisson, que é um volante, pode atuar como 5, pode atuar como 8, mas o Inter até procura outro volante, que pode ser o Cuejar, mas um cara de mais calibre, um cara de mais quilate. O Arangues vem na metade do ano, por exemplo. Essa é a ideia do Internacional e não em trabalhar com o Alisson, que é um volante que inclusive foi cogitado para o Internacional no início da temporada, ele estava na Ponte Preta no último ano de 2022, mas a direção garante que não é o jogador que está sendo analisado neste momento, tá? Se o Alisson não vem, o Johnny está saindo. E a informação do Lucas Dias, meu colega de Rádio Bandeirantes, lá no canal do YouTube dele também, de que Johnny está cada vez mais perto de sua venda para o futebol espanhol. A ideia é, e a negociação, está acontecendo com o Betis da Espanha, e esse muito provavelmente será o destino do Johnny, Betis da Espanha. Estão definindo valores, os valores já estão pré-acertados com o Internacional, estão ajustando os últimos detalhes, até porque essa venda não pode acontecer antes de junho ou julho, que é a metade do ano quando abre a janela de transferências europeia. Então os caras vão ter que esperar. Como esperam? Negociem um bem, elaboram um contrato direitinho, tudo certo, mas é grande a chance de que o Johnny, na metade do ano, no início da próxima temporada europeia, jogue pelo Betis, e aí o Arangues chega para ocupar o espaço dele no elenco do Internacional. Para fechar, eu quero convidar vocês a assistirem o vídeo que eu gravei na tarde desta segunda-feira, falando sobre Pedro Henrique e Luiz Adriano, e principalmente repercutindo uma fala do Mano Menezes, que afirmou que com a chegada do Luiz Adriano, a situação do Pedro Henrique, ou a situação do elenco, muda. O Luiz Adriano precisa ainda adquirir algumas questões do ponto de vista físico, mas, quando ele estiver 100%, Pedro Henrique poderá ter sua posição no elenco reavaliada. Ele vai seguir disputando a posição de 9? Ele vai passar para brigar por posição do lado do campo? É essa a questão que o Mano vai ter que resolver, mas eu falo sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde desta segunda-feira. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Quero passar aqui dois jogos, tá? Champions League, Chelsea e Borussia Dortmund. Ode do Chelsea 1.83, empate 3.8, Borussia 4.3. E Benfica e Clube Bruges, também Champions League. Benfica está pagando 1.37, empate 5.3, Bruges 8.5, joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADupla, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!